Amo brócolas. E tô em formação na minha casa nova que eu tô cultivando de tudo um pouquinho. Dá uma olhada. Quanto tempo faz que eu plantei isso aqui? Faz, sei lá, não faz três meses, claro que não. Olha só que lindo, gente. Não tá bonito demais? E a gente não joga fora as folhas também, viu? Dá pra comer as folhas refogadinho, como couve. Olha que lindo. E aqui tem um último, ó. Hummm! É isso. Amor à terra. O que a gente precisa? Arregar quando é preciso, né? Quando chove, enfeita, seco. Eu converso com as plantas e dizem, é, elas adoram uma boa conversa. E aí depois é contemplar, colher e comer coisas saudáveis que a gente mesmo planta, que não tem nada de veneno e não tá bonito. Isso aqui é tudo orgânico, não tem absolutamente nada. Vão plantar, gente?